Gente, super promoção imperdível, tá? Paola, quanto que estava vendendo essas blusas de moletom da Gangster original no atacado? Cada uma? 75 75 Quanto estava as blusas femininas? 65 65 Faz a conta, gente, tem 6 peças 3 feminina e 3 masculina Tudo peça original da Mosaico e da Gangster, tá? 300 reais o pacote com 6 peças Vai sair a quanto cada uma, Paola? 55 Vai sair a 50 Vai sair quanto? 50 reais Vai sair a 50 reais cada peça, gente, ó Ó, tá? Esse pacote já está reservado Quem quiser, gente, me fala aqui É só tamanho P, tá bom? Ele serve aí como PM, mais ou menos aí, tá bom? E adulto, tá? Dependendo também, serve para muita gente isso aí, gente 300 reais Tá ok? Já vai ficar separado esse pacote Quem quiser, já me fala Depois eu faço outro Gente, ó, limpa estoque, tá? Calça que era 55 por 39,90, tá? Mas é só tamanho 40, tá, gente? Ó, só tamanho 40, tá? 39,90 Aproveita aí, fala com a vendedora Tem outras coisas, tem outras coisas entrando em promoção aqui também Tá ok? Olha aí, ó Pra acabar, gente É pra acabar mesmo Limpa estoque Igual eu falei pra vocês aqui Inclusive os conjuntos Vai estar na promoção também daqui a pouco Tá? Então tem várias coisas Quem chegar primeiro leva, tá, gente? Gente, super promoção de conjunto adulto, tá? É... Esse aqui tem vários tamanhos, tá? É... 59 reais, tá? De 75 por 59 É como eu falei, gente Limpa estoque É pra acabar, viu? 59 reais aí No atacado O preço certo é 75 Tá bom? 59 Repetindo Aproveita essa oportunidade Várias coisas em promoção aí Ó, gente Kit com 3P e 3M Feminina, gente Casaco aqui Custava até 90 reais, tá? A Paola vai abrir pra vocês verem aí O kit Ficou quanto, Paola? 360 O kit A peça unitária Vai sair 60 reais Vai sair 60 reais Cada peça dessa, gente, ó Aproveita Ela vai mostrar pra vocês Ó, gente Ó, que lindo, ó Tá? Pega outra Ó, gente Um mais lindo que o outro Tem blusa aqui, gente Custava 90 reais Tá, gente Tudo bem? Vou fazer uma promoção relâmpago, tá? Calça de moletom Da marca Mosaico, tá? Uma mais linda do que a outra Olha o preço Quanto que era lá Tá? 39,90, gente 39,90 Só tamanho P Tá? Mas ela serve como P e M Tá bom? Como fosse um tamanho único aí Olha, essas cores Poucas peças, tá? Olha a Paola vestida aqui Olha só que linda Fica de ladinho, Paola Olha só que linda Tá? Verde costas Tá? Pode virar de frente Com detalhe Ó, gente Com detalhe, ó 39,90 Moletom, tá, gente? Super bacana Bacana, Paola? Muito boa E o tecido é bem grosso Bem grosso, né? Bem gostosa mesmo Tem bolso do lado? Basta um bolso aqui Tem um bolso Bolso do fundo Bolsa atrás Bolsa atrás, tá? E esse detalhezinho aqui também No caso é essa aqui, tá? Agora Todas aqui Bem detalhadas Calça de moletom 39,90 Só tamanho P É pra acabar o estoque, tá bom? O preço é totalmente diferente, viu, gente? Quase 60 reais cada calça dessa Não atacado Gente Tá vendo? Camiseta Gangster, tá? Original Aí, gente Homeoff aí Homeoff É outro nome que tem Gente, é Gangster Tá? Ao vivo, gente Coisa linda aí, ó Tá vendo? E o chinelão aqui E a Paola tirando foto Olha aí, gente Quanto é as camisetas, Paola? Tá calmo? 27 27 Da Gangster, tá, gente? Original, tá bom? 27 Pera aí, gente A arrumação aí, tá? Enquanto a gente Arruma o nosso estúdiozinho ali, gente Não vai ficar um negócio bacana Mas Tá indo Muda Gangster, tá? Outro modelinho aí Bem bacana Original Show de bola Deu calor, foi, Paola? Deu calor Super promoção De blusa Gangster Importada, tá? Essas blusas aqui Chegavam até 105 reais Tá bom? É... Tô fazendo um vídeo rapidinho Mas a Paola tem fotos aqui A Janice tem fotos delas abertas aí Tá bom? Vai ficar a 75 É isso, Paola? Isso 75 cada uma Eram 105 100, 90 cada uma Tá? Kit aí Vai ficar quanto kit, Paola? 450 450 450 o kit Com 6 peças É isso? Tem 3P 2M E 1G Tá vendo? Vocês ouviram? Tá, gente? Com zíper Importada da Gangster, tá? Então, assim Coisa boa, gente É filé Filé mesmo Tá ok? Gente, a Paola Tirando aqui as fotos Tá? Pode tirar Olha, gente Arrumação das fotos É muito importante Nós vendemos imagem Tá? Você capricha Na foto Na mercadoria É o cliente Vai querer comprar Tá vendo? Arrumação aqui E aí, Paola Dá um salve, pessoal Aí Oi, gente Olha, gente A foto, tá? Olha aí, gente Olha a seda mosaica Foto, gente Foto é tudo Tá vendo? Você pode estar Num ambiente Bagunçado Zoado Mas aproximou A câmera Recortou É isso que vai sair, gente Gente, ó Gente, a Paola Acabou de vender Aquele kit lá, tá? Ó, já foi vendido Aquele kit Do primeiro vídeo Tá? Olha aqui, ó As blusas Ela tá separando Que a cliente Tá pegando mais coisas Só que tem mais aqui, tá, gente? Ela vai mostrar Pra quem quiser A mercadoria Ela vai tá mostrando Pra vocês aí, ó Já a primeira caixa Separada Junto com outras ali Tudo é caixa de cliente Tá ok? Então, ó Já vai separando tudo Pra ficar certinho Pro cliente Já pegar mais mercadorias Ó lá Tá ficando separado Junto com outras coisas